Não Vejo Nada Não Vejo Nada Eu Tenho pressa, vamos nessa direção Atrás do sol que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu Tenho pressa, vamos nessa direção Atrás do sol que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais Minha cabeça não aguenta mais De mãos vazias, eu te encontrei na contra mão Na hora exata, na encruzilhada Na highway da subinformação Estamos tão ligados, já é o tempo Sufri e perder O céu é só uma promessa Eu Tenho pressa, vamos nessa direção Atrás do sol que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu Tenho pressa, vamos nessa direção Atrás do sol que nos aqueça Atrás do sol que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais Não aguenta mais Não aguenta mais Não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu Tenho pressa, vamos nessa direção O céu é só uma promessa O céu é só uma promessa Eu Tenho pressa, vamos nessa direção O céu é só uma promessa Amém